Queridos, vamos abrir nossas bíblias na epístola de Judas, começamos então um estudo de uma das epístolas importantes da escritura, haja visto o seu conteúdo que é sempre presente, Judas vai tratar aqui de algo extremamente importante para os tempos em que nós estamos vivendo, como diz o versículo primeiro de Judas, Judas servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, portanto esse Judas aqui se refere também a irmão de Jesus Cristo, irmão de carne de Jesus que escreveu essa epístola, conforme o versículo 2, ou melhor, no versículo primeiro, a todos os chamados amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus, que receberam a misericórdia, a paz e o amor da parte de Deus. Queridos, antes de nós entrarmos propriamente no capítulo primeiro, versículo 3, versículo 4, que na minha opinião é o coração dessa epístola, ou seja, toda a epístola ela gravita em torno das ideias que estão no versículo 3 e no versículo 4. Eu quero pedir aos irmãos redobrada atenção e até mesmo que isso seja uma oração para todos nós, para que nós possamos ouvir a palavra com um interesse real, até mesmo um interesse descomunal. Não podemos nos esquecer que nós vivemos num tempo, sobretudo esse tempo em que nós vivemos, que é um tempo de apostasia, a apostasia ela se dá, nós veremos isso inclusive com maior propriedade na nossa próxima conferência, no mês de outubro, acerca de 2 Timóteo, mas a apostasia ela se dá pelo princípio da perda do primeiro amor. Perdendo-se o primeiro amor, abre-se a porta para a apostasia, que vem e vai minando pouco a pouco a fé, vai minando pouco a pouco a vida cristã, de modo que no Apocalipse capítulo 3, o próprio Cristo, falando da igreja desse tempo, ele diz que se tratava de uma igreja apóstata. Isso porque o texto é muito claro quando diz que colocaram Cristo para fora, porque é dito que Cristo está à porta do coração batendo, pedindo para entrar. Imaginem vocês a gravidade da coisa, enquanto que a igreja se sentia, as pessoas da igreja se sentia rica e abastada, como quem não precisa de coisa alguma. Então, nós temos que atentar para o nosso coração, para que nós não sejamos vítimas do mal desse século, que é a apostasia. Eu me lendo hoje à tarde um texto, achei ele bastante interessante, na verdade eu me recordava, já era a terceira leitura que eu fazia do livro O Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdã. Não sei se vocês já tiveram acesso, mas eu diria que vale a pena ler. É um livro cujo gênero é uma sátira, né? A sátira tem uma característica de usar muita ironia. Então, a pessoa que não conhece a sátira, não conhece a hermenêutica de se ler uma sátira, ele acaba acreditando no que está sendo dito, quando na verdade ali é um discurso irônico, um discurso, na verdade, inverso ao que se quer dizer. Ou melhor, isso mesmo. Querendo dizer algo, ele diz o oposto para enganar o leitor. Interessante como que o Elogio da Loucura fala da loucura, é a loucura personificada que se apresenta como que num teatro. Então, ela se apresenta como uma loucura e começa, então, o seu discurso. Ela fará para aquele auditório o elogio acerca de si mesma, o elogio da loucura. E aí ela começa dizendo, se vocês querem saber o porquê eu me vestir deste modo, com vestes tão inusitadas como esta, eu falarei a vocês, caso vocês me emprestem um pouco da vossa atenção, estou parafraseando, ela pede a atenção das pessoas para que ela possa fazer o elogio. Só que ela faz uma correção dizendo, não há atenção que se dá aos sermões sacros, ou às mensagens ou pregações de mensagens bíblicas. Mas eu quero que vocês me dê a atenção que vocês dão aos palhaços, aos bobos que estão nas praças. Olha a ideia. Por que será que a loucura diz isso? Ela quer dizer, a atenção que se dá a qualquer banalidade está lá você passando numa praça e tem um mágico ali fazendo, ou que seja o homem da cobra, ou que seja qualquer tipo de atração de praça. Vamos colocar aqui, em tese, aqui um mágico que ali finge que some uma moeda, que faz aparecer um pássaro, na verdade a moeda não some, ele esconde, e o pássaro não aparece, ele sai de dentro de uma cartola que já estava guardada lá dentro, o pássaro já estava presente ali.